VASO 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 OSSO 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 LEVE 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 MENSAGEM 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 OU 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 LEVANTAR 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 SILÊNCIO 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 TRILHO LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM RABO 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 OSSO 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 LIDAR LEVANTAR 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 SILÊNCIO 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 Brigo 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 Reforma 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 Adolescente 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 Depender 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 Limitar 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 Natureza 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 Especial Special Especial 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 Trabalho Trevalho 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 Forma 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 Explicar 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 Perigo Perigo Reforma Reforma Adolescente Adolescente Depender Depender Limitar Limitar Natureza Natureza Especial Especial Trabalho 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 Forma 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 Explicar Explicar Respeito 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 Sair Através 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 Derramar Comum 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 Greve 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 Desenvolve 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Expressar 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 Desenvolve 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 Sair. Sair. Através. Através. Derramar. Derramar. Comum. Comum. Greve. Greve. Desenvolve. Desenvolve. Desde a. Desde a. Expressar. Despertar. Despertar. Momento. 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 Conveniente. 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 Antigo. 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 Antigo Rastrear 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 Morciaria 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 Ferramenta 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 Empréstimo 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 Acreditam 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 Contra 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 Língua 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 Momento Momento Conveniente Conveniente Antigo Antigo Rastrear Rastrear Mercearia Mercearia Ferramenta Ferramenta Empréstimo Empréstimo Acreditam Acreditam Contra Contra Língua Língua Anjo 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 Simples 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 Março 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 Além 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 Sociedade 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 Empregar 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 Costumeiro 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 Dúzia 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 Pumão 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 Cumparar 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 Anjo Língua Anjo Simples Simples Março Março Além Além Sociedade Sociedade Empregar Empregar Costumeiro Costumeiro Dúzia 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 Pulmão Pulmão Comparar Comparar Necessário 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 Pôl 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 Pônc 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 Exame 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 Capitão 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 Falta 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 Imposto 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 Com 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 Afeiçoado 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 Carvão 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 Necessário 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 Pôl 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 Ponte Ponte Exame 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 Imposto Com Com Afeiçoado Afeiçoado Carvão Carvão Bastão Bastante 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 Machucar 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 Superfície 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 Comunidade 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 Lei 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 PODER APESAR APESAR IMPRESSIONAR 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 FÉRRO 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 TALENTO 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 Bastante Bastante Machucar Superfície Superfície Comunidade Comunidade Lei Lei Poder Poder Apesar Apesar Impressionar Impressionar Ferro Ferro Talento Talento Amizade 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 Proprium 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 Defender 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 Jurar 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 Abaixo 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 Agulha 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 Movimento 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 Perda 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 Quadra 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 Descobrir 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 Amizade 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 Próprio 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 Defender 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 Jurar Jurar Abaixo 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 Agulha 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 Movimento Movimento Perda Perda Quadra Quadra Descobrir Descobrir Ferver า Ferver 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 Universo 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 Plano 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 Padronizar 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 Dorido 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 Sempre que Suave 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 Registro 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 Experiência 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 Junte-se 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 Ferver Ferver Universo Universo Plano Plano Padronizar 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 Durido Durido Sempre que Sempre que Sempre que Suave 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 Registro Registro Experiência Experiência Junte-se Junto-se Junte-se Deslizar 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 Junção 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 Segue 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 Guerra 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 Ordem 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 Viagem 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 Se 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 Cansado 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 Certo 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 Previsão 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 Deslizar Deslizar Junção Junção Segue Segue Guerra Guerra Ordem Ordem Viagem Viagem Se Se Cansado Cansado Certo Certo Previsão Previsão Redação 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 Reduzir 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 Peso 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 Desastre 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 Caminho 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 Elétricum 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 Rota 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 Castelo 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 Golpe 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 Causa 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 Redação 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 Reduzir 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 Caminho Elétrico Rota Castelo Golpe Golpe Causa Causa Grosseiro 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 Milhão 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 Região 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 Durante 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 Culpado 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 De Várias De Várias De Várias De Várias Maneira 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 Culina 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 Gosto 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 Inseto 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 Grosseiro Grosseiro Milhão Milhão Região Região Durante Durante Culpado Culpado De várias De várias Maneira Maneira Culina Culina Gosto 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 Inseto Inseto Arma de fogo 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 Medo 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 Orgol 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 Pista 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 Entrada Entrada Eltrónicos 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 Claro Desapontado 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 Arma de fogo Arma de fogo Medo Medo Companheiro Companheiro Orgulho Orgulho Humano Humano Lista Lista Entrada Entrada Electrónicos Electrónicos Claro Claro Desapontado Desapontado Campo 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 Problema 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 Febre 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 Recuperar 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 Possivelmente, possivelmente, ataque, 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 ataque. Sabedoria Senhor Senhor Função 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 Inundar 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 Campo Campo Problema Problema Febre Recuperar 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 Possivelmente Possivelmente Ataque 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 Sabedoria Sabedoria Senior 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 Função 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 Inundar Inundar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Público 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 Academia 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 Elementar 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 Superar 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 Massante 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 Buraco 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 Rizão 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 Pilosos 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 Rizão 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 Em outro lugar Em outro lugar Público 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 Paleo Service Publicam Forec Rosário Certo Cerar LeCO Incalamento Max Bunes Educational LeCO Op Of Out P diva Supurar Massante Massante Buraco Buraco Região Região Piedosos Piedosos Rionçar Rionçar Queimar 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 Examinar 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 Pratica 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 Culhaita 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 Tuença Tuença Doença 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 Azidar 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 Olavo 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 Maconha 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 Lógico 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 Prata 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 Queimar Queimar Examinar Examinar Prática Prática Colheita Colheita Doença Doença Azidar Azidar Ao lado Maconha Maconha Lógico Lógico Prata Prata Cotovelo 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 Nível 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 Repetir-se 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 Que diz respeito? Farinha 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 Truque 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 Becoce 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 Cidir Cidir Decidir Decidir Coisa 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 Chefe 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 Cotevelo Cotevelo Nível 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 Repetir Repetir Que diz respeito? Que diz respeito? Farinha 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 Truque 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 Pecoce 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 Chefe Chefe Confortável 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 Pelestra 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 Remover 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 Folha 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 Ilha 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 Principio 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 Herói 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 Acima 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 Confortável Confortável Cadeia Cadeira 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 Pelestra Pelestra Remover Remover PEDIR FOLHA FOLHA ILHA ILHA PEDIR AMPRUSTADO PEDIR AMPRUSTADO PRINCIPIO HERÓI HERÓI ACIMA ACIMA EXPERIMENTAR 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 JUSTA 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 SEGURO Segura 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 Saúdo 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 Fornecem 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 Oceano 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 Tigela 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 Operar 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 Exato 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 Romântico 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 Justa. Seguro. Seguro. Sólido. Sólido. Fornecem. Fornecem. Oceano. Oceano. Tigela. Tigela. Operar. Operar. Exato. Exato. Romântico. Romântico. Arrepender. 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 Estrutura. 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 Outro. 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 Paciente. 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 Comprimento. 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 Conduzir. 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 Resolver. 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 Batalha. 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 Costa. 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 Inferno. 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 inferno, arrepender, arrepender, estrutura, estrutura, outro, outro, paciente, paciente, comprimento, comprimento, conduzir, conduzir, resolver, batalha, batalha, costa, costa, inferno, inferno, dividido, 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 bia, 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 filhou, falhou, 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 magra, 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 preferir, 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 Geri-te, 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 pervar, pervar, pervar. Provar. Circa, 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 circa. La, la, la. Lá Propriedade 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 Dividir Dividir Pia Pia Falhou Falhou Magra Magra Preferires Preferires Gerir 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 Provar Provar Cerca Cerca Lá 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 Propriedade Propriedade Evitar 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 Acontecer 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 Alvorecer 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 Solteiro 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 Real 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 Curioso 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 Personalizadas 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 Asa 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 Meção 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 Memória 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 Evitar 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 Acontecer Acontecer Alvorecer Alvorecer Solteiro Solteiro Real Real Curioso 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 Personalizadas Personalizadas Asa Asa Meção 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 Memória 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 Tosse 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 Custo Custo Esforço 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 Refeição 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 Interesse 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 Fábrica 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 Independente 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 Qualidade 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 Trovão 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 Tosse Tosse Campanha Campanha Custo Custo Esforço Refeição Refeição Interesse Interesse Fábrica Fábrica Independente Independente Qualidade Qualidade Trovão Trovão Divertir 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 Ansioso 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 Até 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 Colar 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 Inventar 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 Admirar 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 Juiz 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 Poluídos 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 Tarefa 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 Relatório 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 Divertir Divertir Ansioso Ansioso Até Até Colar Colar Inventar 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 Admirar 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 Juiz Juiz Poluídos 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 Tarefa 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 Relatório Relatório Geral 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 Por Pouco Poluídos 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 Mistério 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 Sangue 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 Manga 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 Nota 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 Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Destruir-se 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 Tampa 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 Geral 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 Por pouco Por pouco Existir Existir Mistério 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 Sangue 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 Manga 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 Nota 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Destruir-se 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 Tampa Tampa Dívida 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 Diabo 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 Célula 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 Trancar 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 Provista 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 Trimestre 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 Descrever 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 Vizinho 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 Emprestar 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 Viver 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 Dívida Dívida Diabo Diabo Célula Célula Trancar Trancar Revista Revista Trimestre 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 Descrever Descrever Vizinho Vizinho Emprestar 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 Viver Viver Sincer 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 Pálido 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 Evento 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 Casar 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 Considerar 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 Personagem 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 Perdão 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 Perdão. Suceder. 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 Quadro. Armação. Quadro. Armação. Quadro. Armação. Quadro. Armação. Lavandaria. 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 Sincer. Sincer. Pálido. Pálido. Evento. Evento. Casar. Casar. Considerar. Considerar. Personagem. Personagem. Perdão. Perdão. Suceder. Suceder. Quadro. Armação. Quadro. Armação. Lavandaria. 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 Asso. 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 Atrás. Atrás. Atrás Atrás Servir 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 A Fronteira A Fronteira A Fronteira A Fronteira Bocejar 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 Marinha 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 A não ser que 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 Sofra 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 Promessa 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 Priudo Priudo Período Período Acho Acho Atrás Atrás Servir A fronteira A fronteira Bocejar Bocejar Marinha Marinha A não ser que A não ser que Sofra Sofra Promessa Promessa Período Período Recioso 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 Masculino 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 Intentar 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 Palácio 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 Frase 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 Filming Filmm 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 Corrida 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 Projeto 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 Grande 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 Mês 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 Recioso Masculino Masculino Intentar Intentar Palácio Palácio Frase Frase Filme Filme Corrida 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 Projeto 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 Grande Grande Mês 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 Crescês 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 Todo Todo, todo, todo Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Local Local Marca 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 Morango 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 Aparecer 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 Envolver 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 Salto 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 Contraste 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 Cresceres Cresceres Todo Todo Em voz alta Em voz alta Local Local Marca Morango Morango Aparecer Aparecer Envolver Envolver Salto Contrast Contrast Partida 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 Coaçar 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 Limora 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 Exportar 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 Tesouro 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 Diário 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 Compor 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Deveria 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 Partida Partida Quaçar Quaçar Limora Limora Exportar Exportar Tesouro Tesouro Diário Diário Compor Compor Em linha Rita Em linha Rita Deveria Deveria Devo Lidar 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 Amostra 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 Entrares 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 Tenir 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 relativo 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 é futuro é futuro é futuro é futuro é violento 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 é violento instante 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 cancelar 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 amargo 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 Amarbo Amarbo Lidar Lidar Amostra Amostra Entrar Entrar Tenir Tenir Relativo Relativo A futuro A futuro Violento Violento Instante Instante Cancelar Cancelar Amarbo Amarbo Orar 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 Cura 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 Fumaça 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 Desafio 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 Aceita 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 Tozinho 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 Borracha 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 Escopo 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 Ladra-o 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 Secretário 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 Orar Orar Cura Cura Fumaça 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 Desafio 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 Aceita Aceita Porro Escopo Ja Cláizada A É Ladra-o Secretário Secretário Coção 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 Rápido 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 Músculo 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 Solo 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 Lembrar 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 Incentivar 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 Documento 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 Soldado 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 Vários 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 Escalar 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 Coção Coção Rápido Rápido Músculo Músculo Solo Solo Lembrar Lembrar Incentivar Incentivar Documento Documento Soldado Soldado Vários 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 Escalar Escalar A figura A figura A figura A figura Segue 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 Perdoar 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 Semiente Semiante 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 Conquistar 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 Desajo 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 Física 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 Esfregar 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 Chão Abençoe 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 A figura A figura Segue Segue Perdoar Perdoar Semiante 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 Conquistar 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 Desejo Desejo Física 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 Esfregar 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 Chão 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 Abençoe 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 Estante 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 Enferior Inferior 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 Louco 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 Deserto 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 Ordenar 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 Ainda 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 Prêmio 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 Névoa 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 Sei 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 Surdo 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 inferior inferior louco louco deserto deserto ordenar ordenar ainda ainda prêmio prêmio névoa névoa sem sem surdo surdo alegria 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 vantagem 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 prisão 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 Cumprimentar. Cumprimentar. Enganar. 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 Haguia. 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 Estranho. 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 Nós. 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 Toch. Torre. 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 Enquanto. 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 Alegria. Alegria. Vantagem. Vantagem. Prisão. Prisão. Cumprimentar. 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 Enganar. Enganar. Águia. Águia. Estranho. 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 Nós. Torre. Torre. Enquanto. Enquanto. Vão. 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 Planeta. 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 Média. 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 Predeus. 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 Cronograma. 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 Espero. 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 Foco. 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 Avise prévio. Avise prévio. Avise prévio. Avise prévio. Internacional. 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 Romance. 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 Vão. 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 Planeta. Planeta. Média. Média. Predeus. Predeus. Cronograma. 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 AVISO PRÉVIO INTERNACIONAL INTERNACIONAL ROMANCE ROMANCE FACTO 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 ADULTO 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 GRITAR 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 CRIDA 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 PLAÇÃO 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 CHARME 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 PERCEBER 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 SOLITÁRIO 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 Dobra 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 Conjunto 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 Facto Facto Adulto Adulto Gritar Gritar Grida Querida Querida Plação Plação Charme Charme Perceber Perceber Solitário Solitário Dobra Dobra Conjunto Conjunto Medio 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 Educar 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 Lama 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 Falso 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 Consertar 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 Proteger 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 Comprimido 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 Transporte Transporte Preguiçoso 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 gás gás médio médio educar educar lama lama falso falso consertar consertar proteger proteger comprimido comprimido transporte transporte preguiçoso preguiçoso gás gás batida 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 desaparecer 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 droga 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 Dobrar Unidade 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 Exceto 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 Arrumado 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 Pissageiro 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 Vergonha 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 Pó 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 Batida Batida Desaparecer Desaparecer Droga Droga Dobrar Dobrar Unidade 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 Exceto 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 Arrumado 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 Pissageiro Pissageiro Vergonha 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 Pó Pó Honra 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 Que vale a pena 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio ambiente. Meio ambiente. Conversação. 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 Chateado. 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 Acordado. 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 Multidão 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 Convidado 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 Garganta Sobrinho 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 Honra Honra Que vale a pena? Que vale a pena? Meio ambiente Meio ambiente Conversação Conversação Chateado Chateado Acordado Acordado Multidão Multidão Convidado Convidado Garganta Garganta Sobrinho Sobrinho Sessão 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 Congelar 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 Preenz 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 Breve Cintura 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 Unha 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 Tendir 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 Mordida 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 Dúvida 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 Sibonete 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 Citação Sessão Sessão Congelar Congelar Preve Preve Cintura Cintura Unha Unha Tender Tender Mordida Dúvida Dúvida Cibonete 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 Respiração 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 Fio 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 Remédio 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 Elogio 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 Patrão 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 Potts 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 pote embrulho 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 adiante 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 roubar 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 pousada 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 respiração respiração fio fio remédio 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 elogio elogio patrão patrão pote pote embrulho embrulho adiante adiante roubar roubar pousada 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 perfeito 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 igual 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 linha 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 discutir 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 corrigir 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 Presente 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 Acidente 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 Lixo 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 Culpa 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 Opinião 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 Linha. Linha. Discutir. Discutir. Corrigir. Corrigir. Presente. Presente. Acidente. Acidente. Lixo. Lixo. Culpa. Culpa. Opinião. Opinião. Advertir. 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 Fortuna. 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 Fundição. 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 Negarço. 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 Sério. 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 Balanço. 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 Vitória. 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 Pol. 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 Classificação. 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 Retorna. 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 Advertir. Advertir. Fortuna. Fortuna. Fundição. Fundição. Negar. Negar. Sério. Sério. Balanço. Balanço. Vitória. 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 Pol. Pol. Classificação. Classificação. Retorna. Retorna. Comércio. 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 Relação. 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 Pertencer. 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 De repente. De repente. De repente. De repente. De fato. De fato. De fato De fato Efeito 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 Tribunal 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 Preambular 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 Mastigas 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 Variar 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 Comércio 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 Relação Relação Pertencer 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 De repente De repente De fato De fato Efeito 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 Tribunal Tribunal Preambular 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 Mastigas 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 Variar 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 Desenho 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 animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Multiplicar 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 Resposta 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 Altamente 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 Luta 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 Tecnologia 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 Escravo 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 Uniforme 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 Bahia Via 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 Desenho animado Desenho animado Multiplicar Multiplicar Resposta Resposta Altamente Altamente Luta Luta Tecnologia Tecnologia Escravo Escravo Uniforme Uniforme Bahia Bahia Guia Guia Já 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 Solta 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 Alma 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 Tritar 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 Taxa 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 Diretor Repolho Repolho Bombear 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 Exvição 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 Força 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 Já Já Solta Solta Alma Alma Tratar 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 Taxa Taxa Diretor Diretor Repolho 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 Bombear 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 Exvição 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 Força 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 Orgulhoso 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 Compra 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 amdrontar 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 preço 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 picante 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 voz 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 salário 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 assim sendo assim sendo assim sendo assim sendo voar 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 orgulhoso 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 compra compra amdrontar 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 preço 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 picante 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 voz voz salário 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 assim sendo assim sendo assim sendo voar 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 aria 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 pelo pelo pele pé Ⅰ e aí e aí aria e aí o e aí e aí moeda 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 verdade 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 em 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 ruenda 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 tiro 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 diminuir 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 montante montante receber 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 pele 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 excitar 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 em 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 ruenda 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 ru 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 montante 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 Insistir, 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 ampla, 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 nomear. Nomear, nomear, nomear. Consultório, 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 consultório. Em vez de, em vez de. Em vez de. Em vez de. Diário. 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 Paz. 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 Um negócio. Geração. 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 Pouco. 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 Insistir. Insistir, insistir, ampla, ampla, nomear, 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 consultório, consultório, em vez de, em vez de, diário, diário, paz, paz, um negócio, um negócio, geração, geração, pouco, pouco, senhor, 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 nem, 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 superior, 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 Exército Desperdício 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 Cliente 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 Aluno 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 Torção 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 Vista 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 Adicionar Adicionar Senhor Senhor Nem 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 Superior 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 Exército Exército Desperdício 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 Cliente 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 Aluno Aluno Torção Torção Lista Lista Adicionar Adicionar Compartilhar 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 Travesseiro 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 Maravilha 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 Sombra 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 Alvo 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 Aposta 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 Provável 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 Oficial 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 Ano Lançar Lançar Pressa 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 Compartilhar Compartilhar Travesseiro Travesseiro Maravilha Maravilha Sombra Sombra Alvo Alvo Aposta Provável 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 Oficial Oficial Lançar 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 Pressa Pressa Extensão 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 Convite 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 Militares 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 Dentro 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 Importante 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 Tor 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 Consiste 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 Porto 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 Clima 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 Completo 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 Extensão Extensão Convite Convite Militares 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 Dentro 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 Importante 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 Tor Tor Pr completo ganho 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 temperatura 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 aplique 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 contato 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 confiar em confiar em confiar em confiar em confiar em realizar 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 complex 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 Pista 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 Tempestade 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 Útil 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 Ganho Ganho Temperatura Temperatura Aplique Aplique Contato Contato Confiar em Confiar em Realizar Realizar Complexo Complexo Pista 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 Tempestade Tempestade útil Útil Óatile Médico 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 Médicum Médicum Reclamar 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 Básicum Básico 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 Nativo 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 Júnior 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 Alarme 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 Mobília 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 Sobrinha 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 Surpresa 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 Espaço 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 Médico Médico Reclamar Reclamar Básico Básico Nativo Júnior Júnior Alarme Alarme Mobília Mobília Sobrinha Sobrinha Surpresa Surpresa Espaço 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 Tendência 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 Ervilha 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 Capítulo 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 Funcionários 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 Reparar 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 Nenhum 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 Comparecer 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 Horrôn 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Valor 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 Tendência Tendência Ervilha Capítulo Capítulo Funcionários Funcionários Reparar Reparar Nenhum Nenhum Comparecer Comparecer Horror 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 Duas vezes Duas vezes Valor Valor Empresa 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 Formato 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 Vivo 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 Riqueza 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 Ativo 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Diferente 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 Escorregar 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 Nação 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 Empresa Formato Formato Vivo Vivo Riqueza Riqueza Ativo Ativo O suficiente O suficiente Diferente Diferente Escorregar Escorregar Nação Nação Exercício Exercício Altura 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 Poema 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 Objetivo 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 Salve 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 Calma 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 Borboleta 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 A principal A principal A principal A principal Cebola 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 Trigo 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 Muito 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 Altura Altura Poema 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 Objetivo 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 Salve Salve Calma 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 Borboleta 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 A principal A principal A principal Cebola Cebola Trigo Trigo Muito Muito Tartaruga 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 Aguentar 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 Justo 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 Dor 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 Morto 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 Visão 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 Dramo 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 Aceitar 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 Produzir 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 Oferta 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 Tartar Tartar Tartarge Aguentar Tartaruga Dor Morto Morto Visão Visão Ramo Ramo Aceitar Aceitar Produzir Produzir Oferta Oferta Exigem 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 Latido 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 Minho 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 Globo 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 Inteligente 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 Humor 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 Favor Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Cultura. 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 Concha. 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 Exigem. Exigem. Latido. Latido. Ninho. Ninho. Globo. Globo. Inteligente. Inteligente. Humor. Humor. Favor. Favor. Muito pequeno. Muito pequeno. Cultura. Cultura. Concha. Concha. Função. 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 Grampo. 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 fechar. 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 Selvagem. 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 Selvagem Ganhar 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 Exemplo 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Sentido 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 Frente 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 Conter 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 Função Função Grampo 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 Fechar Fechar Selvagem Selvagem Ganhar 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 Exemplo 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 Algum lugar Algum lugar Sentido Sentido Frente Frente Conter Conter Eleger 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 Carpinteiro 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 propósito 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 terrível 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 história 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 imagem 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 brilho 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 Juventude Juventude Assindo 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 Preparar 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 Eleger Eleger Carpinteiro Carpinteiro Propósito Propósito Terrível Terrível História História Imagem Imagem Brilho Brilho Juventude Juventude Ácido Ácido Preparar 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 Divicar 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 Forno 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 A floresta Piloto 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 Jornal 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 Liberdade 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 Enterrar Integrar 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 Val 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 Ample 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 Mint 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 Mente Mente Divicar Divicar Forno Forno Floresta Piloto Piloto Jornal Jornal Liberdade Liberdade Enterrar Enterrar Val Val Amplo Amplo Mente Mente Contratar 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 Berbeiro 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 Sotaque 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 Continuar 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 União 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 Graduado Cidadão 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 Evitar 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 Cutar 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 Líquido 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 Contratar Contratar Verbeiro 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 Sotaque Sotaque Continuar Continuar União 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 Evitar Clutar Clutar Ríquido Ríquido Especialmente 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 Resultado 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 Tarifa 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 Perfeito 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 Departamento 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Além disso Além disso Além disso Além disso Um Casamento 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 chuveiro fluxo 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 especialmente especialmente resultado resultado tarifa tarifa perfeito perfeito departamento departamento em dobro em dobro além disso além disso casamento casamento chuveiro fluxo 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 adormecido 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 permanecer 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 cérebro 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 Contudo Dinheiro 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 Ponto 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 Confundir 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 Habito 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 Animado 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 Molhado 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 Adormecido Adormecido Permanecer Permanecer Cerebro Cerebro Contudo Contudo Dinheiro 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 Ponto Ponto Confundir Confundir Conento Hábitos Hábitos Abito Hábitos Animado Animado Desen Desen honesto, 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 selecionar, 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 selecionar. Importam, 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 ao todos, ao todos, ao todos. Derrotam, 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 derrotam. Secum, secum, secum. Seu, 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 seu. Combustível, combustível, combustível. Complicado. 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 Menores. 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 Honesto. Honesto. Selecionar. Selecionar. Importam. Importam. Autor. 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 Derrota. Derrota. Século. Século. Céu. Século. Cião. Complicidade. lustacun. Complicinhales. Complicado. Complicado. Menores Menores Competir 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 Faculdade 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 Anunciar 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 Difundido 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 Coragem 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 Lacuna 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 Habilidade 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 Estômago Estômago Obedecer 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 Imagina 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 Competir Competir Faculdade Faculdade Anunciar Anunciar Difundido Difundido Coragem Coragem Lacuna Lacuna Habilidade Habilidade Estômago Estômago Obedecer 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 Imagina Imagina Guarda 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 Eurnav 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 Soma, 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 aventura, 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 tímido. Tímido, tímido, tímido. Pálcum, 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 pálcum. Sussurro, sussurro, sussurro. Estúpido, estúpido, estúpido. Estúpido, deliberar, 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 deliberar. De acordo com. De acordo com. De acordo com. De acordo com. Guarda, guarda, aeronave, aeronave, soma, soma, aventura. Tímido, tímido. Tímido. Palco. Palco. Sussurro. Sussurro. Estúpido. 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 Deliberar. Deliberar. De acordo com. De acordo com. Relaxar. 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 Massivo. 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 Transmissão. 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 Transmissão Bravo 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 Erro 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 Informares 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 Escriturário 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 Curso 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 Raiz 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 Antepassado 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 Relaxar Relaxar Massivo Massivo Transmissão 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 Bravo 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 Erro 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 Informares 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 Escriturário 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 Antepassado 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 Pipa 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 Difícil 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 Tubarão 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 Admitem 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 Depressivo 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 Chorar 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 Melhar 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 Proveja 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 Pipa, pipa, difícil, difícil, tubarão, tubarão, admitem. Admitem, depressivo, depressivo, chorar, chorar, melhor, melhor. Areia, areia, roveja, roveja. Ao longo, ao longo, inveja, inveja. Permitir. 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 Parece. 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 Excelente. 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 Fresco. 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 Espalhar. 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 Tal, 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 andorinha, andorinha, andorinha. Idiota, 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 inveja, inveja. Permitir, permitir. Parece, parece, excelente. Excelente. Fresco. Fresco. Espalhar. Espalhar. Estrangeiro. Estrangeiro. Tal, 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 andorinha, andorinha. Idiota. Idiota. Possível. 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 Envergonhavam. 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 Casal. 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 Arquim. 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 Auxiliado. Auxiliar 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 Resistente 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 Teto 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 Peça 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 Possível Possível Índice Índice Envergonhavam Envergonhavam Casal Arco 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 Auxiliar Auxiliar Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Resistente 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 Teto 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 Peça 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 Joalheria 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 Educavo 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 Educado Educado Corredor 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 Sujeito 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 Tradição 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 Pressione 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 Gesto 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 Templo 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 Inimigo Carrera 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 Coalharia Coalharia Educado Educado Corredor Corredor Sujeito Sujeito Tradição Tradição Pressione Pressione Gesto Gesto Templo Templo Inimigo Inimigo Carrera Carrera Cunitas 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 Tentativa 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 Fundo 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 Subir 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 Importar 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 Ângulo 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 Significar 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 Entre, 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 entre. Quartaira, 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 quartaira. Quartaira, quartaira, quartaira. 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 Tentativa Fundo Fundo Subir Subir Importar Importar Ângulo Ângulo Significar Significar Entre Entre Carteira Carteira Apertar Apertar Cru 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 Reunir 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 Dicionário 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 Arma 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 Concentrado 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 Algodão Algodão Algozão Algozão Conta 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 Ninguém 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 Comunicar 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 Solto 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 Reunir Dicionário Dicionário Arma Arma Concentrado Algozão Agudão Algozão Algozão Conta Conta Ninguém Ninguém. Comunicar. Comunicar. Solto. Solto. Prazo. 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 Debaixo. 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 Nervoso. 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 Segredo. 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 Gigante. 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 Capaz. 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 Rocha. 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 Troca. 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 Troca Aconselhar 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 Prazo Prazo Debaixo Debaixo Nervoso Nervoso Segredo Segredo Gigante Capaz Capaz Rocha Rocha Gramática Gramática Troca Troca Aconselhar Aconselhar Em vez Em vez Em vez Em vez Disposto 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 Capacidade 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 Crio 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 Excavação 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 Caridade 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 Vista 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 Voto 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 Providenciar 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 Vela 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 Vez Disposto 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 Capacidade Capacidade Crio 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 Excavação 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 Voto. Providenciar. Providenciar. Vela. Vela. Ocorrer. 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 Aldeia. 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 Prejuízo. 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 Prazer. 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 Fêmea. 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 Mentira. 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 Aço. 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 Concurso. 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 Equilibrar. 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 Pena. 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 Ocorrer. Ocorrer. Aldeia. Aldeia. Prejuízo. Prejuízo. Prazer. Prazer. Fêmea. Fêmea. Mentira. Mentira. Aço. Aço. Concurso. Concurso. Equilibrar. Equilibrar. Pena. Pena. Aumentar. 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 Ansioso. 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 Imenso. 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 Carregar. 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 Introduzir. 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 introduzir grau 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 cerimonia 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 calor 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 universidade 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 dificilmente 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 Aumentar Aumentar Ansioso Ansioso Imenso Imenso Carregar Carregar Introduzir Introduzir Grau Grau Ceremonia Ceremonia Calor Universidade Universidade Dificilmente Dificilmente Raramente 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 Diligente 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 Bate-Pap Bate-Papo 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 Imenso 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 elemento cruz 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 montanha 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 sement 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 grosso 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 hospedeiro 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 degrau negrau 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 raramente raramente diligente diligente bate-papo bate-papo elemento elemento cruz cruz montanha 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 Grosso Hospedeiro Hospedeiro Negrau Negrau